Hoje em dia, todas as regiões e quase todas as 497 cidades do Rio Grande tem um pedaço do trabalho que fizemos com a população e com os prefeitos de todos os partidos nesses quatro anos. É estrada, escola, merenda, rua, hospital, sala das margaridas, tudo fácil, patrulhas Maria da Penha, vacina, açude, cartão cidadão, ciclovia, viatura, emprego, eventos, esporte, computador e até banheiros. Você pode até não ter reparado, mas o nosso governo está aí do seu lado. É a prova de que o Rio Grande está mudando de verdade. Olha a placa, olha a placa, ela está por todo lado. É o governo trabalhando, melhorando o nosso estado. O cara que botou o estado no eixo vai continuar colocando com essa confiança aí. O nosso gestor tem o nosso voto. Você está de parabéns. Vamos de novo, né? Valeu, e vamos de novo. Você é lindo. São os seus olhos, são os seus olhos. Você pode ficar andando até toda vez. É claro que não fizemos tudo, mas fizemos o que nenhum outro governo tinha feito. Já provamos que sabemos tirar os projetos do papel, botar para funcionar, fazer acontecer. E agora eu assumo o compromisso com o que ainda falta fazer. Mas para avançar mais, o primeiro passo é não andar para trás, não dar marcha ré. Vamos continuar o que a gente começou, acelerar daqui para frente, completar o nosso trabalho. Não dá para parar no meio do caminho. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. Eduardo já fez a Rede Bem Cuidar em 428 cidades. Por isso, você pode confiar que ele vai ampliar o programa Cirurgia Mais, com mais exames e cirurgias. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. Eduardo fez o programa Todo Jovem na Escola, com bolsas de estudo para evitar a evasão escolar. Por isso, você pode confiar que ele vai ampliar o ensino médio em tempo integral. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. Eduardo fez o Estado ter o menor ICMS do Brasil. Por isso, você pode confiar que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. Eduardo criou o Devolve ICMS, devolvendo imposto para 500 mil famílias de baixa renda. Por isso, você pode confiar que ele vai ajudar a agricultura familiar e combater a fome. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. Eduardo deu empréstimo com juros zero para mais de 10 mil micros e pequenos empreendedores. E atraiu grandes empresas como Santander, Amazon e Magalu. Por isso, você pode confiar que ele vai continuar fazendo o Rio Grande crescer em todas as direções. Não para, não para com o Eduardo, o Rio Grande. Não para, não para. O Rio Grande nunca reelegeu um governador. Nunca deu continuidade aos bons projetos. Sempre parou no meio do caminho ou recomeçou tudo do zero. Agora a gente tem a chance de mudar isso, de fazer diferente. Pela primeira vez, seguir em frente de verdade. Eu conheço o Rio Grande e o Rio Grande me conhece. Juntos vamos fazer o que ninguém fez antes. Mudar o futuro sem mudar o governo. Esse é o caminho e a hora é agora.